Agora, rapaziada, então agora começa a live oficialmente. Vou até botar uma música aqui. Mano, vocês viram o vídeo que foda do Ninja, velho, da Twitch? Fez um vídeo mó da hora, mano, respondendo perguntas. Imagina quando esse cara foi streamar numa televisão? Ah, o cara ia ser muito pica, velho. Deixa eu... Mano, o que eu não entendo, velho, é como a Twitch perde o maior streamer dela, velho. Cara, o Ninja é o mais brabo, brabo, velho. Mano, chat do Ninja off-stream. Olha como é que tá, velho. O cara tá dando um sub na live offline do Ninja, velho, na Twitch. Caraca, que porra é essa, velho? A live do Ninja, velho. Offline é a maior live da Twitch, velho. Eu aposto que deve ter umas 50 mil pessoas aqui, no mínimo, só digitando no chat. Ou vendo a live offline, sei lá, velho. Ah, e outra? Ele já tem 100 mil subscribers na Mix, velho. O que tá acontecendo, todo mundo? Então, eu tô pegando isso por... Mano, o cara tá repadaço, mano. A brisa, mano, é que a gente não tá falando de um streamer saindo de uma plataforma. A gente tá falando do maior streamer saindo de uma plataforma. E querendo ou não, mano, eu boto... Mano, a Mixer é boa, tá ligado? A Mixer não é a Twitch, velho. A Twitch ainda é a Twitch. Mas a Mixer é uma boa plataforma. O cara não tá indo, tipo, com a Cuba TV, tá ligado? 5KD for pra Cuba, mano. Sou muito grato à Cuba, mas Cuba... A Cuba era troll, velho. Convenhamos. Mano, o cara foi malhar, viado. O cara foi malhar 100%, velho. E eu fui com a roda errada, velho. Quem tá saindo da Twitch? O Ninja, pô. Lá tem muito stream de Fortnite, por isso. Mano, no Brasil que eu acompanho, na Mixer só tem live de FIFA, né, mano? Que difícil, rapaz. O cara lá é meio em FIFA, né, velho? Pior que eu não peguei a runa de matar e curar, velho. Peguei a de... O cara tem uma fight jungle, velho. Eita. Ele trollou. Ah, nem fudendo, mano. Pegadinha, mano. Aí eu fiquei bem de triste, velho. E ainda nem vou ganhar lixo. E ainda gastei meu flash. Tô passarente aqui pra ter certeza que os caras não me viram. Pior que... O que que eu vou fazer lá, né, velho? É um Zed e um jungle aqui, velho. Faz sentido esse Zed aqui, velho. Mano, meu bot morreu. O Malfi deu três sides. É o Malfite jungle, tá ligado? Ele não pode vir aqui. Meu Deus. Boa. Matou? Foi bom pra mim. O cara deu B. Suave, pô. O cara deu B. Ah, o cara deu B, velho. Que raiva. Você tentou pegar challenge nesse ano? Eu peguei challenge nesse ano, rapaziada. É que como eu fui pra Disney, eu caí por inatividade, pô. Eu tava com duas contra-challenge, pô. Não consigo afundar o bot dos caras, velho. Esse cara não tá sem flash? Ah, eu não consegui flechar, velho. Ah, eu não consegui flechar, mano. Ah, foi bom isso aí. Mano, eu ia flechar no cara, dar auto-e e fazer a play. Só que não deu tempo. Calma, o fight tá nível 5 ainda. Tá sendo bem bom pra mim isso. Jogar bot side tá sendo muito bom pra mim. É que eu errei mecanicamente agora. Pô, ajuda aí, bro. Vem no heal, mano. Se eu descer, vai dar B, velho. Não tem por que sair bot. Tipo, agora o meu suporte trollou, tá ligado? Não tinha por que ele descer bot. Sendo que ele pode vir aqui e pressionar no heal comigo. Ó o Zed aqui. Valeu. Ia ser muito óbvio que ele ia mear pro bot side, velho. Ó, tem uma fight aqui. Vem fodendo aquele meu toque. Aí, malhou. Malhou. Pô, filho. Ganhamos o jogo já, rapaziada. Jogar bot side foi crucial esse jogo. Muito bom jogar com o brawn bot. Mano, só jogar com o brawn que esse jogo aqui tá na manga, velho. O jagão tá segurando as pontas lá no top. Tá tomando o gank. Tô mandando muito. Preciso do brawn subindo no heal comigo, velho. É full perigoso isso que eu tô fazendo agora, por exemplo. Quando eu tiver pressão bot, o brawn tem que subir comigo. Ou eu roto o bot e a gente dive. É outra play boa. Mas eu acho que eles estão ligados, mano. Tô com medo de tomar counter. Se eu der a cara aqui sozinho e tiver um mal fight, eu tô fudido, velho. Ah, vai, mano. Aí, sabia, mano. Era meio óbvio que eu ia tomar essa play, velho. Acabou isso aqui. Posso dar uma moral top e fazer arauto agora. Eu tinha que ter ele pela lane, esse pá. Tô forçado pela lane, hein. Meu bot tá muito forte. O mal fight, se ele vier aqui, eu tô fudido. Olha ele aqui. Ô, mas na moral. Eu fui burro. Proleio, eu tenho que jogar com o meu bot, velho. Tem que coelhar, hein. Caralho. Eu nem pensei pra jogar agora. Pelo menos o mal fight ultou. Meu top não tem como tomar play agora. Eu só não sei porque o brawn tá mid. Mano, pegando barricada lá. Eita, Tristaninha. Tristaninha. Solou. Esse jogo aqui tá ganho, velho. O maluco tá do tamanho do meu nariz, velho. O cara tá literalmente do tamanho do meu nariz, velho. Opa. Aí, Pog. Pog do Frog. Pog. Pesque. Ai, mali. Vai, Jacão. Rato rato mesmo. Worth. A mech, pô. Aí vai queimar. Queimou. Porra, incrível. Oi, de churrasco. Meu Deus. Caralho, mal fight de água escroto, velho. Nossa, mal fight é muito chato. É que eu queria fazer a merda da live de Outlet. Zerar essa porra aí. Bater a meta de sub e zerar o Outlet logo. Eu tô com medo de começar alguma coisa. Tipo, God of War. Garcia, bater a meta de subir. Aí eu vou ter que jogar Outlet. Aí os caras... Pimpi o Outlet. Pimpi o Outlet. Pimpi o Outlet. Aí é bom que eu já zero e fico livre dessa desgraça. Desse jogo do demônio. Já joga agora, então. Aquele jogo eu só jogo se bater a meta. Enquanto eu não bato a meta... Dobramos a meta. E também não é ruim. Eita, malho. Vou dar 50 subs, então. A NDR 96. Aí o meu de NDR. Vou clonar um cartão ali rapidão. Não, que é isso, rapaziada. Não, não. É clonar cartão, pô. Aí, Billy Pobly, né? Já trouxe em contratos, os caras clonam na cartão. Aí, Cris. Caralho, Cristiana. Na moral, que tu pegou o bagulho. E o de Jax. Ah, velho. Gente, isso, muito obrigado pelo subscribe, meu parceiro. Seja bem-vindo aí, chuva de PogChimp aí, Billy. Rico pra ele. Tava olhando seus jogos pela sub hoje. Clicava muito o nariz, hein? Mas clicava. Com todo respeito, mas pagar 20 pila pra Twitch, sendo que dá pra assistir sem pagar, é um absurdo. É. Você tem razão. Pra que pagar um subscriber quando você pode deixar o streamer morrer de fome, velho? Esse ponto aí, eu tenho que concordar, velho. É um bom ponto. Esse ponto eu nunca tinha parado pra pensar, velho. Dá o sub, você vê de gra... Ficou até triste ler isso. Poderia mendigar doação? Poderia, mas eu prefiro ter um sub cheio de chat... De... Chat cheio de sub do que tá mendigando doação. Pimpe já fumou pedra. Nunca fumei uma pedra. Acho que nem dá pra fumar uma pedra. E ainda tem aquele cara que divulga a live do Pimpe no grupo da família. Pra namorada, pro namorado, tá ligado? Quer um programa melhor pra tua namorada, namorada, do que, sei lá... Marca um final de semana. Pipoquinha, live do Pimpe. Puta aí, mano. O que é essa, velho? Tchan, cara. Eita. Caralho, o cara ganhou na corrida, aliás. Não, sem falar aqui. Olha essa gameplay que vocês podem assistir, velho. Mano, de graça essa gameplay. Essa gameplay é de graça. Semana que vem vou dar sub. Será que vai aparecer o meu TCC pronto? Não, pronto não vai porque, pelo amor de Deus, velho. Já são outros 500, né? É isso. Caralho, diabo. Mano, o cara fez tudo isso pra tirar uma GA, velho. O que é isso? Eu já aprendi. Deixa eu tá aí. Sim, eu tenho muita vontade de continuar streamando, melhorar o conteúdo, fazer uma das lives, ser um dos maiores e melhores streamers do Brasil. Esses são meus planos pro futuro. E do presente. E foram os do passado. Eu ainda tô nos planos do passado. Tô tentando realizar o presente e planejo tê-los no futuro. Esses são meus planos. Cada vez melhor, sempre. Castor Dentada, muito obrigado pelo subscribe. Seja bem-vindo. Chuva de Pog Champ aí. Chuva de Bili Rico aí pro Castor. Dá-lhe, Castor. Cadê? Como é que eu vou responder a entrevista do meu brother ali? Caralho, bagulho, bagulho. Ih, vou passar um adizão aí. Faltam 55 subscribers, mano. O Outlet.